Valeu, Hassan. Segunda-feira você ficou muito bem informado sobre o final de semana no esporte e agora aqui no Bande Cidade fica bem informado sobre as notícias de todo o estado. Vamos aos destaques. Unidade de pronto atendimento do bairro Boa Vista funcionou normalmente na manhã desta segunda-feira, mas durante o feriado pacientes reclamaram da falta de médicos e da demora para o atendimento. Acerto com o Leão. Termina na próxima sexta-feira o prazo de entrega da declaração do imposto de renda e a Cátia Sem traz detalhes daqui a pouco. Carteira assinada. Segundo o Ministério do Trabalho do Paraná, é o terceiro estado que gerou mais empregos nos dois primeiros meses deste ano. Operação Tiradentes. Balanço da Polícia Rodoviária Federal confirma 11 mortes e 115 feridos durante o feriado. Isso é muito mais a partir de agora no Bande Cidade, primeira edição. Seja muito bem-vindo à redação da Bande Curitiba. Vamos ver como está o tempo aqui na capital paranaense. Temos 20 graus neste momento, uma máxima de 21 prevista para hoje. Estas imagens que a gente acompanha ao vivo são ali da região da rodoferroviária, avenida 7 de setembro e a saída do viaduto do Capanema, sentido Mariano Torres. O feriado de Tiradentes registrou 11 mortes nas rodovias federais que cortam o Paraná. Todas as mortes foram à noite ou de madrugada e seis delas, ou seja, mais da metade, foram ocasionadas por colisões frontais, provavelmente ultrapassagens, 7.800 motoristas foram flagrados dirigindo acima da velocidade permitida da via, 537 autuados por manobras de ultrapassagens proibidas e 75 motoristas dirigindo sob efeito de bebidas alcoólicas. Estas 11 mortes foram o saldo de 131 acidentes, onde 115 pessoas ficaram feridas. Agora, o que chama a atenção nas imagens divulgadas pela Polícia Rodoviária Federal são os flagras do abuso na velocidade. Carros que chegam a 199 km por hora. Não sei se a gente tem essa imagem separada, do 199 da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária, mas eles mandaram pra gente aqui, inclusive, este flagrante, realmente. Imagina, 199 km por hora, olha só. É um absurdo, realmente, é um egoísmo gigantesco do motorista desse Mercedes. E o pior de tudo, o pior não, mas indiferente, mas os motoristas do Paraguai, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, são os que mais abusam da velocidade. Portanto, tem que ter conscientização, porque além do perigo que você coloca, quem está dentro do seu carro, você tem que pensar no carro de quem está passeando por ali, das famílias que passam, e poderiam ter evitado muitas mortes se não fosse essa velocidade. O agente da PRF, Fernando Oliveira, falou sobre essa imprudência dos motoristas. Vamos acompanhar. Entre as causas desses acidentes que provocaram mortes em rodovias federais do Paraná, estão falta de detenção, tanto do motorista quanto do pedestre, velocidade acima, incompatível com os trechos, vários flagrantes de carros a quase 200 km por hora em locais, onde a velocidade máxima é 80. E não é por acaso que a velocidade é reduzida em alguns pontos. Geralmente são perímetros urbanos, onde há ciclistas, pedestres circulando. Além da velocidade de ultrapassagens indevidas e embriaguez ao volante. São as causas principais desses acidentes que resultaram em 11 pessoas que perderam a vida em rodovias federais do Paraná nesse feriado. Está aí a noite. Teremos mais informações no Brasil Urgente também, 4 da tarde. A Prefeitura de Curitiba informou que a unidade de pronto atendimento do Boa Vista está funcionando normalmente na manhã desta segunda-feira. Mas nos últimos dias, os usuários reclamaram da falta de médicos e da demora no atendimento. E a gente foi conferindo. Quem procura a unidade de saúde do Boa Vista em Curitiba tem que se acostumar com tanta demora. A dona Nilza veio buscar atendimento para a filha e está horas aguardando. Está bem demorado. Demorado, porque só para avaliação, levou meia hora. Avaliação, agora estamos aguardando a consulta. Vocês chegaram aqui perto da hora do almoço, agora quase 3 horas. Sim, meio-dia mais ou menos, isso. Pelo menos 3 horas já de espera. Sim. Esta demora que virou caso de polícia na última quinta-feira. Estas imagens mostram o momento em que uma paciente começa a agredir a enfermeira por sobre a mesa. Na sequência, ela dá a volta e parte para cima da funcionária com socos, repetindo que queria ser atendida. Ela foi contida por alguns homens do local, mas ainda assim, continuou gritando e dando socos e chutes em quem se aproximava, como mostra um vídeo gravado por outros pacientes. A cena de agressão foi presenciada por dezenas de pessoas que aguardavam o atendimento na unidade de pronto-atendimento. A mulher foi retirada pelos guardas municipais e encaminhada até uma outra unidade de pronto-atendimento. Depois de ter sido atendida, ela foi presa. Alegou ao delegado de polícia que partiu em direção ao funcionário, porque depois de horas e horas esperando, percebeu que outros pacientes estavam passando na sua frente. A unidade de saúde, além de atender Curitiba, também recebe pacientes de municípios da região metropolitana, como Colômbia e Almirante Itamandaré. Alessandra disse que esperou quase 3 horas para um atendimento para a filha, pois só tinha um pediatra. Demorou um pouco porque estava só uma pediatra, mas agora já estão em duas, parece. Demorou quanto tempo? Uma base de duas horas e meia o atendimento. Em nota, segundo a Prefeitura de Curitiba, a agressora já havia passado pela triagem e recebido pulseira verde para atendimento não urgente e ambulatorial, conforme a classificação de risco. A assessoria completou que a UPA Boa Vista é uma das mais acessadas pela população da região norte da cidade e por moradores dos municípios vizinhos. Cerca de 470 pessoas são atendidas diariamente na unidade. Que bom que a Prefeitura sabe que atende a região norte, que os municípios vizinhos. É por isso que eles deveriam se preparar para isso. A Prefeitura, em nota, informa que durante o feriado do dia 21, a UPA do Boa Vista contou com a equipe formada por oito profissionais da área da saúde para atendimento. Quatro médicos para atendimento na ala adulta, dois médicos pediatras e dois médicos para atendimento de internados. Na nota, a Prefeitura ressaltou que 90% dos pacientes neste feriado foram direcionados para a UPA Boa Vista e classificados como pulseira verde, ou seja, com situação de baixa gravidade. Agora, o que chama a atenção é, se eu tenho uma alta demanda de reportagens aqui na Band, eu vou colocar profissionais a mais, eu vou ligar para quem está de plantão e vou me preparar para isso. E é preciso também que haja organização. Se fechou todas as outras unidades e só a Boa Vista, é óbvio que ia sobrecarregar ou qualquer outra. Então, isso não é desculpa para ninguém. Portanto, contamos, é claro, com a compreensão da Prefeitura para que, nas próximas vezes, não aconteça isso e a população não tenha do que reclamar. A declaração do Imposto de Renda 2017 vai até o dia 28 de abril. Faltam cinco dias para o fim do prazo e só metade dos contribuintes entregou a declaração. Vamos com mais informações sobre isso com Kátia Sem. É, mais de um milhão de paranaenses ainda não prestaram contas ao Leão. Devem declarar o Imposto de Renda a todas aquelas pessoas que somaram renda no ano passado superior a R$ 28.559. O prazo para fazer isso termina no próximo dia 28 e quem não declarar poderá ter que pagar multa. Fica o alerta, quanto antes fizer melhor, até porque nos últimos dias, como muita gente deixa para a última hora, a tendência é de que o sistema fique congestionado e aí você tenha que ter o dobro de paciência para cumprir com a obrigação. De Curitiba, Kátia Sem. Está aí, última semana. Eu ainda não declarei, mas prometo que hoje à noite vou fazer. E eu mesmo, dei uma olhada lá no sistema, é bastante fácil. Portanto, junte seus documentos, vai lá e faça. Amanhã pode me cobrar para ver se eu fiz ou não, se eu já dei o ok lá ou não. Por falar nisso, a Receita Federal vai pagar a restituição do IRPF em sete lotes, entre junho e dezembro deste ano. O primeiro lote será pago em 16 de junho. Ao fazer a declaração, tem que lembrar, o contribuinte deve indicar uma agência e uma conta bancária na qual deseja receber a restituição. Idosos, pessoas com deficiência física, mental ou doença grave, tem prioridade para receber a restituição. Portanto, boa sorte na declaração. Tomara que tenha restituição. Apesar de que, em grande parte dos casos, aí você tenha que pagar mais para o leão, infelizmente. O número de aberturas de empresas no Paraná subiu 15% no primeiro trimestre deste ano. O número é um reflexo do processo mais simples para a abertura de novos negócios. Acompanhe. Não é fácil começar a montar o próprio negócio. Depois de 25 anos como pedagoga, hoje, Márcia é empresária. O novo empreendimento está localizado no centro de Campo Largo e o sonho de muito tempo já é uma realidade. Eu sempre me interessei por essa área de gastronomia. Sempre cozinhei, estava sempre inventando coisas diferentes na casa, para a minha família, tudo. Então, eu sempre tive com clareza que se eu fosse abrir um negócio meu, eu queria algo voltado para a área da gastronomia. É, mas para chegar até aqui não foi tarefa fácil. A última demissão ainda deixava dúvidas em procurar um outro emprego ou próprio negócio. Foi conhecendo os concorrentes e se especializando no ramo que Márcia já tem 11 funcionários. Mesmo com o novo desafio, a pedagoga utiliza no atual ramo de negócios o que aplicou para os seus alunos. Muita matemática. Ser empreendedor e ser professor, professor empreendedor e empreendedor também professor, porque o professor sempre aprende e o empreendedor todos os dias aprende também. Márcia está no relatório estatístico da Junta Comercial do Paraná. De janeiro a março deste ano foram abertas 40.282 novas empresas, entre microempreendedores individuais e registros protocolados na Jussepar, contra 35 mil negócios criados nos três primeiros meses do ano passado. De acordo com o presidente da Junta Comercial, o número de empresas abertas no Paraná, sem contar os microempreendedores individuais, cresceu 13% em relação ao ano anterior. E a gente cruza esse dado com outro dado muito relevante, que é a baixa de empresas que diminuiu. No ano passado, do ano de 2017 contra 2016, empresas que baixaram na Junta diminuiu em 10%. Então, quer dizer, as pessoas estão mais animadas para dar continuidade no seu negócio. Diante dos desafios enfrentados, para iniciar uma atividade empresarial, é preciso que o empreendedor tenha clareza das atividades que serão desenvolvidas. Por isso, com um bom planejamento, as possibilidades de sucesso são bem maiores. Conhecer quem que é o mercado concorrente, quem que é o fornecedor e principalmente quem que é o consumidor dele, desse produto que ele está oferecendo. Mas, tecnicamente, tem que conhecer muito bem do ramo da atividade. Nessa época de poucos empregos, vale a pena realmente empreender. Se você tem aí uma boa ideia, um pequeno investimento ou até parceiros, com certeza vale a pena você aí não só arriscar, mas procurar o SEBRAE, ver se é seguro e seguir esse caminho. Você vai ver depois do intervalo. Paraná, o terceiro estado que mais gerou empregos nos dois primeiros meses deste ano. Estamos de volta e vamos ver como está Curitiba. Imagens do bairro Portão, 21 graus neste momento, pertinho do Shopping Paladium ali. Temos uma máxima de 21 mesmo para hoje. Portanto, já alcançamos. Bela imagem de Curitiba, táxis laranjas ali, o biarticulado passando, movimento tranquilo por enquanto. Um levantamento do CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, mostra que o Paraná é o terceiro estado que mais gerou empregos nos três primeiros meses deste ano. Foram 14.935 vagas, portanto, isso com carteira assinada, segundo o Ministério do Trabalho. Vamos acompanhar mais detalhes nessa reportagem aqui da Band. 13 milhões de brasileiros desempregados. Na Agência do Trabalhador, encontramos alguns. Ricardo Schopenherr, 40 anos, eletrotécnico. E fala mais dois idiomas, o alemão e o espanhol. Desempregado há dois meses e meio e procura emprego nas áreas de contábeis, manutenção informática e eletrotécnico. Já passou por pelo menos dez entrevistas este ano. Neuza Souza, 53 anos de idade, costureira industrial. Está desempregada há dois anos e meio e procura emprego nas áreas de costureira, balconista e serviços gerais. Já passou por pelo menos cinco entrevistas neste período. Mas esses brasileiros têm esperança de alcançar uma colocação no mercado de trabalho. A vida do desempregado é uma vida meio turbulenta, você não sabe amanhã, né? Então a esperança é a gente conseguir um emprego, uma colocação no mercado de trabalho e a partir dessa colocação voltar ativa, sabe? Esperança, só esperança mesmo, porque está bem difícil. Acredito em milagre, muito. Em Gascavel, nos últimos meses, a oferta de trabalho vem crescendo. Mas a concorrência também, principalmente para as pessoas com mais de 40 anos. Em média, todos os dias, 300 pessoas procuram a agência do trabalhador em Gascavel. E com o mercado de trabalho cada vez mais exigente, segundo a agência, a principal dificuldade enfrentada é a falta de escolaridade dos candidatos e também de qualificação. Quando nós temos contato com o empresário, ele sempre deixa muito taxativo a qualificação do candidato. E cada dia que passa dentro da agência, nós sempre falamos, tanto nos guichês, na hora do atendimento, que a pessoa não está qualificada, que ela volta para o banco escolar, que ela vai em busca de uma nova preparação para o mercado. No quadro geral, Gascavel vem despontando no quesito mais admissões do que desligamentos. Para se ter uma ideia, no ranking dos 60 municípios paranaenses, com mais de 30 mil habitantes, em novembro de 2016, o município ficou com a 50ª posição, com mais desligamentos do que contratações. Em fevereiro deste ano, foi para as cabeças, com a 2ª posição no mesmo ranking, atrás apenas de Curitiba. E é o que os candidatos a uma vaga de trabalho também esperam, sair do status desempregado para o emprego com carteira assinada. Força de vontade não falta. Meu currículo está na agência do trabalhador e, havendo vaga, havendo interesse, entre em contato que eu vou fazer entrevista. Para quem precisar de balconista, caixa, costureira industrial, cozinha, auxiliar, qualquer coisa que tiver, que eu estou preparada para trabalhar e precisando. Está aí, matéria completíssima. Vamos falar agora de agricultura. Isso porque produtores de hortaliças comemoram a chuva, que vem em boa hora e na dose certa. Já nas lavouras de milho, o tempo também tem ajudado na granação das espigas, como é chamado. Vamos para o interior para ver como que isso funciona. Com a terra úmida, fica mais fácil retirar o mato e as ervas daninhas dos canteiros. A chuva foi ótima para produtores de hortaliças. Depois de 30 dias de seca, as plantas reagiram imediatamente. As plantas ficam mais vexosas, a cor muda e é tudo de bom agora. Nesta quinta-feira, choveu 50 milímetros, o equivalente a 5 litros de água por metro quadrado. E como as temperaturas estão mais baixas, esta umidade deve permanecer no solo por mais tempo, para a alegria dos produtores, que vão poder economizar um pouco na irrigação. Não é igual a irrigação que a gente faz, né? A chuva, ela contém um nutriente, um fertilizante, é uma chuva abençoada. Do jeito que ela caiu, 50 milímetros, do jeito que a terra estava seca e vai na raiz, e se ela volta para as folhas, melhora a planta 100%. A chuva veio tranquila, sem ventos fortes. Por isso, as plantas foram preservadas, mas as pragas não. As pragas ficam na terra, na planta, a largata mesmo, no repolho, a selva, né? E essa chuva constante que veio, ela mata essas pragas, né? Mata as pragas da terra, mata as pragas que estão nas verduras. Para nós é bom, isso aí é muito bom. Para a lavoura de milho, também foi a hora e a quantidade certa de água. As espigas estão se formando. Os produtores esperam que até o fim de maio, as chuvas continuem assim, mansas e regulares. Quanto mais chover, não muita coisa, mas senão ele não grana direito. Então teria que chover mais, assim, regularmente, pra... Se ficar só nessa, ele vai dar uma grana, mas não vai checar o que é, a gente espera que ele chegue. Está aí, granar. É uma palavra pouco usada no nosso vocabulário que a gente aprendeu aí. A granação, granar, é bem utilizada no interior. Vamos para um rápido intervalo, mas na sequência você vai ver. Moradores reclamam do abandono do Parque Cambuí, no bairro Fazendinha. Daqui a pouquinho, aqui na tela da Band. Estamos de volta e vamos com imagens da região da Avenida Iguaçu, ali bem pertinho da Arena da Baixada. Movimento também intenso, porém sem lentidão ali na região. Temos tempo nublado e 21 graus, máxima prevista pra hoje, já alcançada aqui em Curitiba. Moradores e frequentadores do Parque Cambuí, que fica no bairro Fazendinha, reclamam do abandono do local. Segundo eles, virou um lixão. É por isso que o repórter Bruno Henrique foi conferir e você acompanha agora. As pontes estão pichadas, as placas e floreiras danificadas, sinais de abandono. O que tinha de tudo para ser mais um lugar agradável de lazer para os moradores de Curitiba, o Parque Cambuí, no bairro Fazendinha, tem se tornado alvo de constantes reclamações por conta de seus frequentadores. Seu Moacir mora na cidade industrial e acompanhado da família, ele lamenta o estado em que o parque se encontra. Quando a gente passava aqui, sempre tinha os bichinhos aí, os patinhos, tartaruga, né? Hoje só vê mato, né? A vegetação está grande aí. Está bem grande. Está acabando com o rio, né? O lago está cheio de plantas aquáticas, o que dificulta a vida dos animais que vivem na área. No fim, os comerciantes daqui são prejudicados, segundo a dona Maria Aparecida, que vende sorvete no parque há mais de seis anos. Muito lindo isso aqui, só falta cuidar. Os frequentadores pedem ainda uma melhor iluminação no local, segurança e uma reforma no parque das crianças. Desde que abriu o parque, colocaram aquele parquinho, aquele parquinho até hoje está tudo podre ali, precisa ser trocado, né? É claro que a gente buscou a prefeitura que disse, em nota, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente informou que está programada para maio a manutenção dos equipamentos do Parque Cambuí. Em relação à remoção das plantas aquáticas, existem equipes fazendo o serviço em diversos parques permanentemente. Porém, as temperaturas altas favorecem a proliferação das espécies vegetais. A questão dos sacos de lixo será averiguada e o procedimento usual é a troca diária. Portanto, é claro, essa nota da prefeitura acabou sem conclusão nenhuma, né? Deu apenas o prazo de maio. Mas a gente vai continuar cobrando e a própria prefeitura vai informar para a gente se já realizou os serviços. Caso não tenham realizado, vai ser a população que vai entrar em contato aqui com a gente para reclamar novamente. É claro que a gente não vai abandonar, a gente vai trazer todas as informações. Eu venho para cá para falar com o Felipe Macedo e o Coisas da Gente.